Oi gente, tudo bem com vocês? E meu marido trouxe essa nenenzinha hoje, é um bebê da estrela e tá assim, tadinha. Tá com o corpinho todo rasgado, os bracinhos sujos, as perninhas, aqui também tá sujo, aqui também esse pezinho também tá sujo. O corpinho, infelizmente o corpinho não tem como salvar, mas o rostinho tá bonitinho, tá limpinho, assim, sem mancha de caneta, só uma manchinha de caneta aqui. Os olhinhos dela é azul e aqui vamos ter que fazer um novo corpinho e lavar esses membros. Aí eu vou usar esse cloro, que é bem forte, no rostinho e nos membros. Vou tirar aqui a cabecinha, esse negocinho é o que vem dentro pra conectar o corpinho, assim, pra ficar mais durinho o corpinho, a cabecinha no corpinho. E vamos tomar banho, né bebê? Olha gente, que judiação. Não pode jogar o bebê no lixo, só porque tá rasgada, né gente? Tudo tem jeito e ela vai ficar linda. E já já voltamos maravilhosas, né bebê? E aqui eu coloquei um balde, a água tá morna e coloquei cloro nessas partes dos membros. Já tirei aquela parte do tecido, que é de TNT, que ele não vai ter jeito de recuperar. Então aqui já tá com cloro e eu deixei assim, ficar submerso mesmo, porque aí entra água em todas as partes e higieniza por completo. E a água tá quentinha, ó, saindo fumacinha. E por aqui, gente, eu deixei aqui pra segurar, quando for limpar, deixei esse gargalo aqui. E aqui eu tô limpando já dentro da boquinha, olha como ela já tá limpinha. Aqui ainda tem umas manchinhas que eu tô passando o cloro. Usei também esse veja desengordurante, porque ela tava, sabe, que é aquela gordura que fica nas bonecas, no material plástico. Plástico não, no vinil mesmo. Tá ficando assim, toda linda. Aqui a boca tá com... Opa! A boquinha dela tá com uma falha, depois eu vou pintar. E o olhinho dela abriu um olhinho e o outro tá fechando. Mas são azuis, tão lindos os olhinhos. Que eu tô vendo aqui não tá riscado. Aí depois eu vou abrir essa parte aqui, pra escoar a água, porque a água entra pela boquinha, entra pelos olhos. Mas olha a diferença, gente. Tem uma manchinha aqui, dá pra tirar com a quinase. E tá assim. Agora eu vou enxaguar. E eu trouxe ela pra cá. Já hidratei esse cabelinho. E achei esse corpinho que eu tinha por aqui. Então o corpinho é na mesma tonalidade do rostinho. Aquele corpinho não deu pra restaurar, mas eu guardei os membros. Eu sempre guardo o corpinho ou membros, que aí reaproveitem outra bonequinha. E ela já está limpíssima. Olha os olhinhos. Bem brilhantes. E agora eu vou maquiar usando o lápis aquarelável. Vamos deixar essas bochechas bem vermelhinhas e vamos refazer essa boquinha. E eu terminei essa neném, gente. Olha como ficou fofinha. Já está com as bochechas vermelhinhas. Fiz sobrancelha. Tudo com lápis aquarelável. E coloquei esse PP fofo. Aí coloquei esse laço enorme. Que nós amamos. Laços gigantes. Coloquei um brinquinho novo. E a roupinha está assim. Coloquei um coelhinho também. Aí deixei ela de tênis. Com esse vestidinho, que é tipo um veludo. E é bem bonitinho. E aqui eu deixei assim pra combinar com a meia. Tem uns detalhes aqui na meia de flor. De flor não. De coração. É borboleta. É borboleta. Tem borboleta, tem coração. Aí combina com o tênis. E combina com o vestidinho. Que também tem um detalhe fofo. E botões. E vamos tirar o PP? Para os títulos ver você. A boquinha. Aqui eu fiz dentinhos. Não sei se... Ah, não os dentinhos. Fiz dentinhos. Ela tinha tipo uma saliência. Daí eu aproveitei e fiz dentinhos. Aí arrumei a boquinha. Que estava falhada. Invernizei. E passei também um verniz no narizinho. Se vocês perceberem, ele brilha. Os olhinhos estão lindos. Não precisei passar verniz. Eles dão esse... Esse reflexo quando bate o flash. Mas está perfeito. E olha que amor, gente. Ah, e fiz essa faixa também. Aí eu tinha uma renda. E tinha um pedaço de meia. Esses pedaços de meia mesmo pra fazer faixa. É uma meia... Tipo uma meia fina. Uma meia calça. Que vende em pedaços. Ó, o Pepe. Ah, o Pepe. Deixa eu mostrar o Pepe. Que eu deixei só cortadinho. Porque o furinho da boquinha dela não cabe nenhuma chupeta que eu tenho aqui. Aí é só encaixar na boquinha. E pronto. Já está linda. E já vai pra partilheira também. Olha que coelho fofo. Muito fofinho. E ele tá segurando uma rosa. E ficou assim, gente, o bebê. Fofa, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, bebê. Tchau, gente. Pétala de rosa, orvalho, martino. Pulo de fomiga, ratinho. Pétala de rosa, orvalho, martino. Pulo de fomiga, ratinho. Pétala de rosa, orvalho, martino.